E aí pessoal, eu sou o Gessert e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, tem muita gente se queixando e realmente eu comprovei isso, que várias pessoas estão tendo erro ou erros com o Caixa Tem e também ao acessar o Internet Bank. Então nesse vídeo eu vou dar algumas informações e também dizer o porquê está acontecendo isso e possíveis soluções para tentar resolver o problema, os problemas ou tentar te ajudar de alguma forma. Beleza? Dá um parecer. Então, vamos nessa? Imagina esse cenário na sua vida, mas imagina mesmo. Tem um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser pode ser apenas não dar as vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. Ou sair do mercado de trabalho de vez, se livrar de cumprir horário, receber ordens, trânsito, chefe, ônibus e ter o seu próprio negócio online. Algo seu, fazendo algo que você goste. A internet e esse método que eu vou te ensinar hoje vão permitir isso para você. Bom, então quais são os tipos de problemas que o pessoal está encontrando? Alguns estão encontrando esses erros que eu vou citar agora no Caixa Tem, outros, Internet Bank ou Bank, e também ao tentar acessar o site da Caixa, que é o erro vs.alt. E esses aqui também, o nulo, o v-u-s-t-i e também erro de conexão. E para o último, o mais famoso, sistema temporariamente indisponível. Então esses são os erros ou problemas comuns que o pessoal vem enfrentando e as reclamações são muitas, tá pessoal? No site do Reclama Aqui tem poucas reclamações, porém tem um mapa aqui com foco de reclamações pelo Brasil. E a concentração maior é no sul e no sudeste, com alguns focos também no nordeste e no centro do Brasil. Então isso não é só aqui. Eu moro aqui no Rio, então não é só aqui no Rio ou apenas no sudeste. Em grande parte do Brasil, muitas pessoas vêm enfrentando problemas com o Caixa Tem, com o aplicativo da Caixa e também o outro aplicativo, que é o Internet Bank. E também, sem esquecer do site, tá? O site está dando o mesmo problema. Onde acontecem esses erros ou esses problemas? Como eu disse, no Caixa Internet Bank, no Caixa Tem, tá? No aplicativo do Fundo de Garantia, quem vai tentar receber o benefício emergencial e também, como eu mencionei, o site da Caixa, tá? Esses são os locais que o pessoal está tentando acessar e está dando os erros que eu acabei de citar anteriormente, certo? E caso você não saiba, a Caixa está pagando três benefícios e todos os três que eu vou citar agora, eles utilizam o Caixa Tem, tá? As pessoas utilizam o Caixa Tem para fazer transferência, pagar alguma conta ou receber, sacar o benefício, certo? Então, são eles o auxílio emergencial, o benefício emergencial e também o saque emergencial do FGTS ou o saque emergencial do Fundo de Garantia, certo? O que pode estar ocorrendo? Então, pessoal, para esses problemas estarem acontecendo, eu listei aqui três itens que podem estar ocasionando problema, tá? Com certeza, o principal é esse primeiro, o grande volume de acesso ou volume de acessos no site e aplicativo da Caixa, porque, como eu disse, está sendo pago três programas simultaneamente ou no mesmo mês, o benefício emergencial, o auxílio emergencial e também o saque emergencial do FGTS. Então, isso gera um grande volume de acesso, um grande volume simultâneo de acesso no aplicativo, no Caixa Tem e, consequentemente, também no site, porque, como a gente sabe, o Caixa Tem, ele direciona para fazer login no site, tá? A mesma página do site e, com várias pessoas acessando ao mesmo tempo, ocasiona aí a lentidão e também vários erros podem ocorrer ou está ocorrendo com esse fato, ok? Possa ser erro de conexão, tá? Na sua internet, aí é um erro específico, é um erro individual. Eu suponho também, pessoal, que com um grande volume de golpes, com um grande volume de pessoas relatando que ou foram vítimas ou contando que alguém foi vítima dos golpes ou do golpe do auxílio emergencial. Então, a polícia pode estar fechada com a Caixa, vamos dizer assim, para fazer a investigação dos vários casos que vêm ocorrendo no Brasil de golpes que muitas pessoas estão sofrendo e eu acho que a polícia, junto com a Caixa, isso é uma suposição, tá, pessoal? Não é um fato, é uma coisa que eu acho, é uma opinião minha, que a Polícia Federal, junto com a Caixa, tirou o site, tá? Colocou o site fora do ar de propósito para investigar os casos, os crimes, tá? Que muitas pessoas, como eu disse, estão sofrendo, estão sendo vítimas. E o outro caso, possa ser a atualização do aplicativo ou site. Como a gente sabe, a Caixa vem fazendo várias atualizações, tá? E cada dia a gente atualiza o aplicativo. Hoje, quando for daqui a três ou quatro dias, já tem uma nova versão, tá? Com novos itens adicionados. Aí o que acontece? Nesse período, possa ser que sofra alguma interferência, tá? Tanto o aplicativo Caixa tem, o Internet Bank, ou o site, venha sofrer alguma interferência relativo ou relacionado a essa atualização, ok? Então, o que fazer diante disso? Uma primeira dica é você atualizar o aplicativo, por quê? Possa ser que o erro esteja na atualização que você está instalado aí no seu dispositivo. Então, você fazendo a atualização, possa ser que resolva o problema. Porque eu garanto que esses problemas já chegaram no TI da Caixa e eles estão, com certeza, buscando resolvê-los. Então, esteja sempre atualizando o aplicativo, tá? Porque possa ser que resolva o problema na última versão que você instalar no seu celular, no seu dispositivo. Outra dica é você entrar em contato com a Caixa e informar o problema, principalmente se for problemas específicos. Se for um problema mais abrangente, que é o caso do sistema temporariamente indisponível, você terá que esperar estabilizar. Espere estabilizar, porque isso é um problema geral e, com certeza, como eu já mencionei, a Caixa está tomando providências para resolver o problema. E outra dica, pessoal, é você tomar cuidado até estabilizar. Porque, como eu já mencionei, a polícia está fazendo uma investigação chamada de coveiros para apurar os crimes que estão ocorrendo com o golpe do auxílio emergencial. Então, tem que tomar cuidado com links que enviam para você por e-mail, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, link suspeitos. Ou alguma página, algum site que você pensa que é oficial, mas não é. Alguém tentando se passar por algum funcionário da Caixa e te pedir informações pessoais, principalmente documentos. Ou te enviarem links para você baixar o aplicativo ou atualizar o aplicativo fora da Play Store ou da App Store. Então, fique ligado nisso, tá, pessoal? Baixe o aplicativo. Se você for instalar, você instala diretamente da Play Store ou da App Store. Se você for baixar, baixe dessas plataformas também, ok? Porque, fora disso, são fakes. Irão roubar os seus dados e, consequentemente, você irá sofrer um golpe por isso. E caso você tenha caído no golpe, o que fazer? Bom, eu fiz um vídeo relativo, relacionado a esse tema, tá, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Você pode clicar nesse zinho que apareceu agora, que você vai ser direcionado para o vídeo e você vai saber o passo a passo de como agir diante disso, ok? E eu também, pessoal, vou fazer um vídeo de como evitar o golpe do auxílio emergencial, tá? Talvez o vídeo saia hoje, antes de meia-noite, ou eu faço hoje e posto amanhã para vocês, ensinando passo a passo de como você se proteger, de como você evitar cair no golpe, beleza? Bom, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Caso você não esteja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe para me ajudar na divulgação. Então, comente aqui o que você, se você caiu no golpe, o que você achou do vídeo, tá? Deixe a sua opinião. Até o próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho